Olá pessoal, o Robson tinha me pedido um vídeo a respeito das esquadretas de MDF que a gente faz aqui A gente trabalha com aquelas esquadretas de ferro para montar essas esquadrilhas para portas de vidro Ele pediu para a gente fazer um vídeo explicativo para tirar algumas dúvidas de como é feito ela Meu nome é Gilmar, mas aqui de novo o progresso A gente tem uma pequena marcenaria aqui A gente trabalha dessa forma Aqui eu usei um madeleite de 10 que eu já tinha aqui e daí eu não ia precisar Porque eu só estava colocando o MDF de 15 e eu não precisava refilar eles Aqui eu fiz elas com esse madeleite de 10 A princípio seria isso, eu fiz uma peça que aqui vai essa eu gosto Geralmente eu gosto de trabalhar aqui na faixa de 12 cm por 12 cm aqui A espessura dela aqui, a grossura dela no caso, é a mesma grossura do seu perfil montante Que seria essa daqui Aqui esse perfil montante da gente ele é com 1 cm Ou seja, no caso seria os 10 mm, então eu já fiz, eu tinha um pedaço de madeleite aqui de 10 mm Então eu já fiz com ele E a grossura dele aqui, eu fiz com 7 cm Que é a espessura do canto, desse canto daqui Desse cantinho daqui, que você vai medir essa parte interna por dentro desses dois veios que tem aqui Tem um aqui e outro aqui, você vai pegar essa medida interna Para ele entrar bem certinho aqui Ele vai entrar bem prensadinho aqui E aí por um acaso, se você for fazer com madeleite de 15 cm, você corta ele aqui no caso Aqui é um quadradinho de 13 cm por 13 cm E aí você vai fazer esse corte aqui Aqui ele está com 3.7 cm 3.7 cm ou 37 mm Faz até aqui, eu corto ele até aqui assim E até aqui assim Aqui eu finalizo na tico-tico Na ceia tico-tico E se ele for um, aí se ele for um, é no caso um MDF de 15 cm Aí você vai ter que refilar ele para ele ficar com 1 cm aqui de espessura também A espessura, a medida aqui do seu perfil montante Tem uns que vem com 11, tem uns que vem com 10, nossa geralmente que vem só com 10 mm de espessura Aí é basicamente isso, a parte da montagem seria isso daqui Você vai montar as duas Os dois lados que seriam iguais, no caso esses dois lados aqui Esses dois lados daqui e esses dois lados aqui A montagem é basicamente isso Encaixou Eu giro ele aqui Normalmente na hora da montagem eu já Eu já calço aqui Aqui eu já deixei furado já, só para adiantar Mas é basicamente isso Eu furo um furinho com uma broca aqui de 2,5 ou 3 mm E reabo com uma broca mais grossa Que é para o parafuso ficar dentro A cabeça do parafuso ficar escondida A fixação é alinhar ele certinho Da mesma forma que você fosse com aquela esquadreta de ferro E fixar Agora juntando bem junto Agora que eu vou colocar o parafuso é importante apertar bem ele A juntar bem ele e vai Parafusando E pronto Não está, está no ponto de ir a gente mandando lá para vidro assalir E os rapazes só tiram um lado desse, encaixam o vidro Aí você pede para colar Passar um silicone por dentro Você passa um silicone por dentro Colocou o vidro e acabou Mas assim ele já fica Já fica muito Fica muito resistente Ele é, eu até acho Na minha opinião, mais resistente do que Do que as esquadretas de ferro E está no jeito Perfil montado Aí tem até essas duas aqui Que já está no jeito Já para ir para a vidraçaria Ela está com 2,8 metros de altura O tamanho delas aqui já está no jeito É as portas de uma cristaleira As duas portas aqui a gente faz com esse sistema Não é que esse sistema seja o melhor Jamais Eu jamais diria isso É o sistema que a gente adaptou aqui Que a gente conseguiu A gente se adaptou melhor para trabalhar Foi esse sistema aqui Não existe uma forma errada Ou certa de fazer isso Tem gente que prefere usar As esquadretas de ferro Tem mais prática de usar É... Cada um se... Adapta da forma melhor de trabalhar Que acha melhor, né? Esse aqui foi o jeito que a gente achou Beleza? Então, valeu pessoal E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto